Olá, eu sou a Lissandra, nutricionista da Pura Vida e no vídeo de hoje eu vou falar sobre menopausa precoce, que é um assunto muito interessante, mas assusta muitas mulheres. Mas não fique preocupado, pois hoje trarei muita informação para te ajudar. O climatério, ele é um termo bastante falado, mas que poucos sabem o seu significado. Trata-se de um período de transição importante na vida de nossas mulheres, conhecido também como perimenopausa ou pré-menopausa. Já a menopausa é só uma data e é caracterizada pela ausência de menstruação por 12 meses consecutivos em decorrência da diminuição dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, ocorrendo em mulheres entre 45 e 55 anos. Você tinha conhecimento sobre esse assunto? Comente aqui comigo. Quando a menopausa surge antes dos 40 anos, dizemos que a mulher teve uma menopausa precoce, pois seus ovários entraram em falência mais cedo do que o habitual. Além de lidar com os sintomas comuns da menopausa, como fogajos e alterações de humor, na menopausa precoce é muito comum ter de lidar com problemas emocionais importantes, principalmente se uma gravidez ainda estava nos planos dessa mulher. Você conhece alguém que teve menopausa precoce? Quero também que você compartilhe aqui comigo nos comentários. Mas por que ocorre a menopausa precoce? Ela surge por diferentes razões. Entre elas, podemos destacar uma reserva ovariana menor que a esperada de folículos ovarianos após o nascimento ou quando ao longo da vida, por diversos motivos, os seus folículos são consumidos de forma mais rápida que o habitual, que tem uma relação íntima com o estilo de vida. Ao contrário dos homens que produzem espermatozoides ao longo de toda a vida, nós mulheres nascemos com uma quantidade contada de folículos ovarianos que são precursores dos nossos óvulos. A partir da puberdade, a mulher começa a perder cerca de 300 folículos por mês. Se ela tiver uma das causas que aceleram a perda, a menopausa pode chegar antes do esperado. Em algumas mulheres, a menopausa precoce pode ser explicada por anormalidades genéticas, como doenças genéticas ligadas ao cromossomo sexual X, exposição a toxinas como pesticidas ou fumo, excesso de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, excesso de açúcares ao longo da vida e estresse alto, medicamentos utilizados no tratamento de câncer ou quimioterápicos ou até mesmo a radioterapia. Outras possíveis causas são algumas doenças autoimunes. Além disso, a retirada dos ovários através de cirurgia em casos de tumor ovariano, doença pélvica inflamatória ou endometriose, por exemplo, também pode provocar a menopausa precoce, pois não existem mais ovários para produzir estrogênio e progesterona no nosso corpo. Porém, na maioria dos casos, a menopausa precoce acaba sendo diagnosticada sem causa conhecida. Por isso, a importância de fazer um bom acompanhamento frequente com o seu ginecologista e cuidar da sua saúde. Até porque, se você realmente estiver entrando na menopausa, este acompanhamento será essencial para que você passe bem por essa transição. Não há uma regra de idade para entrar na menopausa. Isso depende do organismo de cada mulher de como você vive. Mas uma coisa é muito importante. Como você viveu os 10 a 15 anos que antecedem a menopausa? Isso refletirá nos sintomas e como você passará por este período. E como eu sei que estou entrando na menopausa? Os primeiros sinais que podem mostrar que você está entrando na menopausa é o ciclo menstrual irregular, com falhas por 3 meses ou mais. Normalmente, quando uma mulher está próxima à menopausa, ela fica perdida em relação ao seu ciclo menstrual, pois não existe mais uma regra no sangramento mensal. Além disso, são solicitados exames de sangue para avaliar a concentração de hormônios circulantes, como FSH, estradiol, prolactina, estrogênio e progesterona. E quais os sintomas da menopausa precoce? Eles surgem antes dos 40 anos e são muito semelhantes ao da menopausa comum, na menopausa a partir dos 50, 51 anos. Porém, podem ser sentidos com mais intensidade em algumas mulheres devido à brusca interrupção dos hormônios sexuais. Por isso, podemos dizer que talvez as mulheres em menopausa precoce sintam mais fortemente esses sintomas. Os sintomas presentes nesse período são decorrentes da flutuação e declínio gradual dos hormônios femininos. O mais comumente relatados pelas mulheres são as ondas de calor e sudorese, secura vaginal, distúrbios do sono, dores de cabeça e alteração do humor, falta de paciência, tristeza e desânimo. Outros sintomas que também podem ocorrer são calafrios, tonturas, diminuição de memória, fadiga, alterações na pele e cabelo. E agora, compartilhe aqui comigo nos comentários se no seu convívio ou até você mesma há alguma mulher que tenha entrado na menopausa precoce e teve algum desses sintomas. Uma questão que afeta muitas mulheres na menopausa precoce é a redução da libido e frequência do orgasmo associados às questões hormonais, emocionais e também do relacionamento. Além disso, não podemos deixar de falar sobre as alterações na composição corporal, em que as mulheres relatam um aumento do peso e da gordura, especialmente na região abdominal, acompanhada de uma redução de massa muscular e de força. E se você quer saber mais sobre o assunto, não deixe de assistir o vídeo Nutrientes para Ganho de Massa Muscular, aqui no nosso canal mesmo. O link está aqui na descrição. Mas não pense que tudo está perdido, pois você pode passar por essa fase de maneira muito tranquila. Uma vez que os ovários param de funcionar e os níveis de estrogênio e progesterona caem, a reposição desses hormônios é a busca de muitas mulheres na menopausa. Quando falamos de terapia de reposição hormonal na menopausa, os benefícios são muitos, como a redução dos sintomas comuns na menopausa e confere mais disposição, redução do risco de doenças cardiovasculares, osteoporose e também ajuda a melhorar o ressecamento vaginal. Porém, muitas mulheres têm dúvidas sobre os possíveis riscos da terapia de reposição hormonal, como por exemplo, o aumento do risco de câncer de mama e ovário. Por isso, essa etapa deve ser conversada com o seu médico ginecologista, endocrinologista, pois deve ser bem planejada e individualizada. Juntamente com a terapia de reposição hormonal, uma boa alimentação, como a dieta do Mediterrâneo, rica em compostos ativos, associada à prática de atividade física e cuidados com a saúde mental, ajudarão e serão super importantes no tratamento da menopausa precoce. O risco de osteoporose aumenta na mulher menopausada, por isso manter bons níveis de vitaminas e minerais como vitamina D, A, magnésio, vitamina K, complexo B, cálcio e proteínas através de alimentos e, se necessário, da suplementação, é uma forma de agir na prevenção do desgaste dos ossos que ocorre durante essa fase. Durante a menopausa precoce, as alterações hormonais estão bastante presentes e podem afetar o humor, disposição e o bem-estar mental. Por isso, algumas estratégias como incluir as vitaminas do complexo B são essenciais, uma vez que desempenham muitos papéis no funcionamento do metabolismo, na saúde vascular e também na saúde mental. Em especial, as vitaminas B9, B3 e B12 podem manter o humor em equilíbrio. São encontrados em alimentos como carne vermelha, peixe, frango, ovos, leite e derivados ou até o abacate. Aqui no canal, você também pode assistir ao vídeo 5 suplementos para a menopausa e saberá mais sobre outros nutrientes essenciais. Durante a menopausa, o desequilíbrio hormonal pode levar a um aumento do estresse oxidativo no organismo, o que gera uma maior inflamação e risco de danos às células. Sendo assim, as mulheres na menopausa devem procurar ingerir alimentos com ação antioxidante, como as frutas ricas em vitamina C, verduras e legumes ricos em vitamina E, óleo de boragem, todos eles ajudam de alguma forma a reduzir os famosos sintomas da menopausa, inclusive o fogacho. Em relação ao melhor tipo de dieta, a dieta do Mediterrâneo parece ser uma boa escolha nessa fase, visando reduzir a inflamação, estresse oxidativo, resistência insulínica e também reduzindo a perda muscular. Quando falamos de proteínas, o consumo deve ser adequado tentando reverter a perda natural de músculos, que ocorre com o passar da idade, associado sempre a exercícios físicos e também ajudará na redução do risco de perda de massa muscular, força e também fragilidade. Fazer exercícios nessa fase, podemos dizer que se torna uma obrigação e não uma opção. Outro ponto importante falar é que as proteínas nos dão mais saciedade, ajudando também no controle do peso corporal. No vídeo sobre tipos de proteína disponível aqui no canal da Pura Vida, você aprenderá um pouco mais sobre a importância das proteínas para a saúde. Durante essa fase de menopausa precoce, há um maior risco de doenças cardiovasculares. Neste sentido, o consumo de uma dieta rica em fibras, verduras, legumes e carboidratos integrais e a suplementação também de ômega 3 e ácita xantina são importantes para a saúde cardiovascular. Ainda em relação à alimentação, a mulher deve evitar o excesso da ingestão de gorduras saturadas e trans, o excesso de açúcar e doces, o excesso de bebidas alcoólicas e açucaradas. Para finalizar, na menopausa precoce, alterações do hábito intestinal são comuns, mas não são normais. Você pode reverter isso com uma alimentação rica em fibras, associada à adequada ingestão de água, o consumo de probióticos ou alimentos que os contenham e a prática de exercícios físicos. Tudo isso é essencial para ajudar no funcionamento do seu intestino. E para saber um pouco mais sobre o assunto, não deixe de assistir ao vídeo Conheça as Particularidades da Saúde Intestinal da Mulher. O link de acesso está disponível aqui na legenda. E como vimos, a menopausa precoce é um período de muitas mudanças no corpo, na mente, na saúde da mulher, que acontece de forma abrupta devido à queda repentina dos hormônios femininos. Mas é possível passar por este momento de maneira mais tranquila. Procure sempre a ajuda de uma equipe multiprofissional para orientá-la da melhor forma. Coma bem, se exercite e cuide da sua mente e do seu intestino. E se você gostou desse conteúdo, lhe convido a conhecer mais o nosso canal, que já está com dezenas de vídeos sobre os mais variados assuntos do universo da saúde e da nutrição. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri